Ok, vamos lá! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda! Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente! Vire à esquerda! Recalculando! Bom, vamos encontrar uma nova rota! Vire à esquerda! Vire à esquerda! Siga em frente! Vire à esquerda! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Siga em frente. Siga em frente. Siga em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Siga 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 em frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Siga em frente. Tchau. Tchau. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Desfruta da viagem. Tchau. 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 Virem à esquerda, calculando uma nova rota. Virem à direita. Recalculando. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Mantenha-se à esquerda. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Siga em frente. Siga em frente. Amém. Amém. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à direita. Tentando. Vire à direita. Northές. Vire à direita. A direita. Música Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Música Siga em frente. Calculando uma nova rota. Tinho que toRP se encaixar canım O canal do que elas se importam Onde vai? Ascまindo a podemos ir T Além do ponto de que ela possa se tornar A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! 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 Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Vamos lá! 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 Siga em frente! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Oh, man. Oh, man. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga 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 em frente. Mantenha-se à esquerda. Pegue a saída à esquerda. Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Vire à direita. Vire à esquerda. 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 Virem à direita. Virem à direita. Virem à direita. C'est parti. 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 C'est parti.